O Saber Direito desta semana é sobre o direito do consumidor em juízo. Nossa convidada é a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, direito público e relações de consumo. Ao longo do curso, Patrícia detalha o direito difuso e o coletivo contemplados pelo Código de Defesa do Consumidor. É agora no Saber Direito. Olá, nós estamos agora na nossa quinta aula e nós vamos fechar a defesa do consumidor em juízo. Nós vamos chegar na prolação da sentença e chega um momento em que, seja sentença ou acórdão, que seria decisão colegiada, não caberá mais recurso. Haverá a formação da coisa julgada. A coisa julgada é um tema extremamente importante para quem estuda o sistema da defesa do consumidor em juízo. Nós vamos ter, inclusive, um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 103 e também o 104, outro dispositivo muito importante, para explicar como funcionar o efeito da decisão para aqueles que não participaram do processo. Para isso, a gente vai no conceito de coisa julgada. O que vem a ser essa coisa julgada? O artigo 502 do Código de Processo Civil, ele vai dizer assim, determina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nós estamos dizendo, portanto, que quando essa decisão de mérito, o que vem a ser uma decisão de mérito? A decisão que apreciou a causa. Essa decisão, ela, apreciando a causa, esgotou todas as possibilidades de discussão. Ou porque ela é uma sentença ou uma decisão da primeira instância que não se sujeitou a recurso e transitou em julgado, ou porque nós recorremos, subimos para uma outra instância, como, por exemplo, um Tribunal de Justiça, depois recorremos de novo, porque o Tribunal de Justiça decidiu, mas nós interpusemos recurso e fomos até as instâncias extraordinárias do STJ e do Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim, chega uma hora em que não cabe mais recurso e, finalmente, essa decisão de mérito transita em julgado. Quando uma decisão de mérito transita em julgado, ela faz o que nós chamamos de coisa julgada material. Então, vai dizer aqui o artigo 502, que a coisa julgada material é essa autoridade da decisão que torna imutável, vai dizer aqui, e indiscutível a decisão de mérito. O que faz a coisa julgada é, especialmente, o dispositivo da decisão. É aquela parte do julgado em que o magistrado diz, se julga procedente, se julga improcedente, se julga procedente e imparte, se condena, se decreta, declara, rescinde o contrato, mantém o contrato, é nula a cláusula abusiva, não é nula esta cláusula, é uma cláusula válida. É o momento em que nós vamos ver o magistrado fechando, concluindo a sua decisão e dizendo para nós exatamente aquilo que nós esperávamos a partir do pedido formulado, porque ou o nosso pedido no mérito vai ser um pedido procedente, improcedente ou procedente em parte, porque nós vamos ter aquele que extingue sem mérito, mas esse não faz a coisa julgada que nós estamos estudando aqui. Nós estamos esperando uma coisa julgada material, a decisão pôs fim a toda discussão. É como se nós estivéssemos dizendo, afinal de contas, o consumidor tem razão? Afinal de contas, a empresa tem razão? Quem está certo? E aí, o magistrado decidindo, chega nesse ponto final. É exatamente essa eficácia da coisa julgada que a gente precisa estudar nessa nossa aula. Para isso também, nós vamos aqui avançar e perceber o que não faz coisa julgada. O artigo 504 do Código de Processo Civil vai dizer que não é atingida pela eficácia da coisa julgada outra parte da decisão. Você conhece aquele modelão básico dos elementos da decisão, o relatório, o fundamento e o dispositivo. O que vimos até agora que faz a coisa julgada é o dispositivo, essa parte do julgado em que o magistrado enfrenta o pedido julgando o procedente, improcedente ou procedente em parte. Por outro lado, o artigo 504 do Código de Processo Civil vai dizer que não fazem coisa julgada. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Quando o magistrado quis dizer aqui fundamento da sentença, leia-se fundamento da decisão interlocutória, fundamento da sentença ou fundamento no acórdão. Não é demais lembrar a novidade do artigo 356 do Código de Processo que fala da decisão interlocutória parcial de mérito. O que nós estamos dizendo aqui? Nós vamos lembrar, até para ficar fácil, nós vamos lembrar daquele exemplo que nós conversamos sobre o meu nome negativado por uma dívida já paga e o pedido de dano moral e ressarcimento, repetição daquilo que eu não devo. Quando eu peço para o meu nome ser retirado dos cadastros de proteção porque está mais do que provado que eu paguei as contas, o magistrado pode me conceder isso em sede de tutela de evidência, lá no começo do processo, logo de maneira antecedente, de maneira liminar, quando eu ajuizo a ação ou depois da citação do réu. Quando o réu se manifesta e diz que verdadeiramente a conta está paga e que o meu nome realmente pode ser retirado dos cadastros de proteção, quanto a este pedido, o magistrado já pode decidir de maneira definitiva. E quando ele decide essa parte de maneira definitiva, ele pode também dizer que agora esse é o capítulo da sentença que já está definido. Se não houver interposição de agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra a decisão interlocutória parcial de mérito, esta parte da decisão, esta parte do mérito, vale dizer, este capítulo da sentença, como muito bem nos ensina a professora Tereza Arruda Alvinvambier, transita em julgado. E se transita em julgado, faz coisa julgada, está decidido, o meu nome tem que ser retirado dos cadastros de proteção. E aí a demanda vai continuar, a demanda vai continuar para definir se eu tenho direito a dano moral, porque o meu nome foi negativado indevidamente, a demanda vai continuar para decidir se eu tenho direito ao ressarcimento de algo que eu tive que pagar em excesso e se eu tendo ressarcimento a algo que eu tive que pagar em excesso, se eu também posso receber isso em valor simples ou em valor dobrado. Porque o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor nos ensina que o consumidor tem direito a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Então eu posso também ter formulado um pedido dessa natureza. Apesar de o meu nome já não estar mais negativado, eu quero continuar decidindo essas coisas. Vamos pensar num caminho simples, num caminho fácil. Eu defini a primeira parte e essa decisão interlocutória transitou em julgado. No antigo Código de Processo Civil nós não conhecíamos uma decisão interlocutória que transitava em julgado. Nós não conhecíamos capítulos da decisão sendo julgados em momentos diferentes, capítulos do pedido sendo julgados em momentos diferentes também. Agora nós temos a partir do artigo 356. Temos inclusive a possibilidade de execução, de cumprimento dessa parte. Já retira logo o meu nome dos cadastros de proteção e nós avançamos para decidir a outra parte, a parte agora controvertida. E aí o juiz finalmente decide, passadas as fases que nós já falamos aqui, a resposta do réu, a resposta do autor, a decisão de saneamento e organização do processo, a produção de provas, respeitado o ônus da prova, agora a gente vai para a decisão judicial, para a sentença. Vamos imaginar que o magistrado tenha proferido a decisão e ao prolatar essa decisão, que aqui vai ser uma sentença, uma sentença de mérito, ele diga o que me beneficia, obviamente. Julgo procedente o pedido da autora, condenando a empresa fornecedora a ressarcir o valor pago em excesso por valor igual ao dobro do que a consumidora pagou. Perfeito, maravilhoso. Saiu essa sentença do jeito que eu esperava, eu não tenho interesse em recorrer, eu não sucumbi. Quem sucumbiu, formal e materialmente, foi a empresa fornecedora. Qual é o meu papel nesse momento? Aguardar. Porque a fornecedora pode recorrer. Mas se ela não recorrer, vai transitar em julgado. Essa parte do decision que disse para nós, que transitando em julgado, é procedente o meu pedido de consumidora. Tenho eu direito a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que eu paguei, pode ser executada. E aí eu vou cumprir essa sentença. Bom, nós vamos ter dois momentos aqui importantíssimos de estudarmos, que é a liquidação da sentença e o cumprimento da sentença. A liquidação da sentença é aquela fase em que a sentença foi proferida, mas não foi colocado um quântum. Qual é o valor que eu tenho o direito de receber? Quanto que eu vou receber? Qual é o valor da minha indenização? Para isso, eu vou precisar fazer uma liquidação de sentença. A liquidação de sentença vai se dar especialmente se lá na petição inicial o meu pedido foi um pedido genérico. Um pedido em que eu não conseguia ainda definir as consequências do ato ilícito. E aí eu vou então agora, no momento em que o juiz já disse que eu tenho o direito, eu vou definir esses valores. Então eu vou fazer uma liquidação de sentença. Liquidar a sentença nada mais é do que chegar ao quântum devido. Uma vez liquidada, lembrando que essa liquidação pode se dar por arbitramento ou pelo procedimento comum. Se a liquidação pode se dar por arbitramento é porque eu precisei fazer uma perícia. No meu exemplo, eu não vou precisar fazer perícia para saber o valor que eu paguei e quanto que é o dobro disso. Não tem necessidade. A sentença pode ser, inclusive, líquida nesse exemplo. Mas eu posso ter outras hipóteses em que a sentença é ilíquida. Vamos imaginar, no caso de cirurgias plásticas, cirurgias plásticas, inclusive reparadoras ou estéticas, em que a pessoa sofre um dano, o consumidor sofre um dano, provocado pela clínica, provocado pelo médico. Uma cirurgia que eu precise fazer, que o plano de saúde não custeou e aí, em razão da demora, eu tenho um prejuízo ainda que eu faça essa cirurgia depois. Eu posso ter uma clonagem do meu cartão ou um hackeamento da minha conta bancária e aí eu vou precisar descobrir, determinar quais são esses valores. Então, eu preciso definir primeiro se essa sentença foi líquida, se essa sentença foi ilíquida. Fácil. A sentença líquida faz o indicativo do quântum. E se a sentença é líquida e faz o indicativo do quântum, vamos direto para o cumprimento. Se a sentença é ilíquida, ou seja, fiz lá atrás um pedido genérico, não consegui ainda definir os valores, o juiz julgou o meu pedido procedente, transitou em julgado, porque é isso que a gente está olhando aqui, a eficácia da coisa julgada. Agora eu vou fazer cálculo. Eu vou chegar num procedimento chamado, portanto, de liquidação para definir esse quanto. Muito bem. Aí eu liquidei por arbitramento ou pelo procedimento comum, vale dizer, se foi por um perito ou se eu passei de novo pela produção de provas para definir o valor necessário, para definir o que é que deve me ser indenizado, cheguei no valor. Agora nós vamos cumprir a sentença. Quando eu vou cumprir a sentença, eu tenho que passar por cinco passos. Uma vez que o magistrado deu uma decisão em que está definido o quântum devido, ou esse quântum já veio devido na sentença, eu já sei quanto é devido. Isso é o que importa. Se eu já defini desde a sentença líquida, ou se eu tive que fazer uma liquidação, mas já defini o valor, então, eu já sei exatamente quanto é devido. Primeiro passo, o devedor tem prazo para pagar. Prazo de 15 dias. Passou o prazo de 15 dias, ele não pagou, eu comunico ao juízo e peço, então, que seja imputado uma multa, multa de 10% sobre o valor devido. Passou o prazo, não pagou, tem multa de 10%, ainda assim ele não pagou. Então, eu vou pedir a penhora do patrimônio. Feita a penhora do patrimônio, se eu achar patrimônio para penhorar, agora ele tem o direito de se defender. Se eu não achar patrimônio para penhorar, ele também tem o direito de se defender, porque sempre nós vamos ter contraditório e ampla defesa. Mas vai chegar um momento em que ele vai se defender por meio da impugnação, no prazo de 15 dias. O magistrado, apesar de omisso o código, vai abrir prazo para que eu, na qualidade de consumidora, responda a essa impugnação e será proferida uma decisão. Então, é prazo, multa, penhora, impugnação e decisão. Decisão do cumprimento de sentença. Chegamos ao final. Agora, a sentença deve ser cumprida. Porque o juiz decidiu, quanto à impugnação da empresa fornecedora, que eu tenho o direito de ser indenizado naquele determinado valor. E que se o patrimônio está penhorado, esse patrimônio penhorado da empresa fornecedora deve agora ser transformado de maneira que eu possa ser indenizada, ou porque eu vou adjudicar esse patrimônio, vai ficar pra mim, ou porque eu vou alienar por iniciativa particular no mercado pra fazer dinheiro e ficar pra mim, ou porque nós vamos levar esse patrimônio à asta pública. Tô querendo dizer assim, bem simples. A gente conseguiu localizar vários equipamentos eletrônicos de uma determinada empresa fornecedora. O que a gente pode fazer? Penhora os equipamentos eletrônicos. Aí, primeira oportunidade. Patrícia, você quer ficar com esses equipamentos eletrônicos? Eu posso adjudicar. Eu posso dizer, não, não quero. Vamos vender no mercado. E aí a gente vende por iniciativa particular, nomeado um corretor pelo juiz, pra ver se a gente consegue fazer algum dinheiro melhor a partir daí, algum valor mais interessante. Mas se passado o prazo a gente não conseguir alienar, asta pública, leilão, de alguma maneira a gente vai fazer um valor aí e eu vou ser indenizado. Ou eu vou ser, no meu caso, indenizada. De toda maneira, chegamos ao final dessa demanda, operou-se a coisa julgada, foi cumprida a decisão, não há mais o que discutir sobre esse caso. A coisa julgada, ela traz essa eficácia, ela traz segurança jurídica. Isso nas ações individuais. Há um ponto importante que a gente precisa conversar, porque essas ações individuais que eu acabei de mencionar aqui com você, são ações individuais do melhor panorama. Ações individuais em que o consumidor venceu, ações individuais em que o fornecedor, o requerido, tinha patrimônio, esse patrimônio foi penhorado e esse patrimônio transformou-se por meio da constrição judicial ou por meio dessa expropriação, da retirada desse patrimônio das mãos da empresa fornecedora, ele tornou-se aqui a concretização da indenização do consumidor. Mas existem outros quadros que não são tão bonitos assim. Existem outras hipóteses que não são tão favoráveis assim e que a gente também precisa conhecer. Por exemplo, quando a gente tem nas obrigações de fazer ou não fazer, o descumprimento da determinação judicial e aí a gente vai agora executar a multa às astrentes que a gente conversou nas aulas anteriores. Quando a gente fala em astrentes, em cobrança, execução da multa das ações individuais, então com o trânsito em julgado, pode o consumidor, já que a gente está falando que operou-se a coisa julgada, ele pode falar assim, olha, a despeito da obrigação ter sido cumprida, ela não foi cumprida a contento. Porque o magistrado deu, por exemplo, cinco dias para que a financeira retirasse o meu nome do gravame. Ou, magistrado deu 15 dias para que o banco desse baixa na hipoteca de determinado imóvel, porque eu quero me liberar desse imóvel, eu quero vender esse imóvel, alienar, passar esse imóvel para frente. E aí ela cumpriu, mas ela não cumpriu a contento. O magistrado deu 15 dias, ela levou 60 dias. O magistrado determinou que um determinado plano de saúde fornecesse um medicamento, oferecesse um tratamento, fornecesse a cirurgia, custeasse a cirurgia. Isso foi feito, a obrigação foi cumprida, mas levou 90 dias para isso acontecer. Então, a multa desse período deve agora ser executada. Lembrando que, na hora de cumprir essa multa, já que eu estou falando das astrentes, essa multa pode ser revista, porque ela pode ser revista a qualquer tempo. O valor, a periodicidade, podem ser revisitados, para mais ou para menos, quando o magistrado verificar que essa multa tornou-se excessiva ou insuficiente. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção no que diz respeito à multa no caso das demandas coletivas. Lá, na Lei da Ação Civil Pública, vou pegar aqui para a gente estudar junto, na Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347 de 1985, o legislador determina, no artigo 11, que essa multa só será executada com o trânsito injulgado, com a formação da coisa julgada. Vejam comigo o teor do artigo 11 da Lei 7347 de 1985. Ele diz assim, Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente do cumprimento do autor. Entretanto, vai dizer aqui o artigo 16, que só haverá essa concessão, essa condenação, melhor dizendo, depois de transitar em julgado a decisão judicial. Então, a multa, no caso da Lei da Ação Civil Pública, será executada em momento posterior ao trânsito em julgado, diferentemente da demanda individual, que a gente pode executar de maneira provisória. Falando dessa demanda coletiva, a gente pode ter algumas perguntas aqui. Como é que vai funcionar a par da demanda individual que nós conversamos agora? Como é que vai funcionar no caso das ações coletivas? Imaginemos Ministério Público, Defensoria Pública, associações, PROCON, ajuizando uma ação coletiva, pedindo, então, uma decisão judicial que tenha efeitos para defender esse grupo indeterminado de pessoas, cujo direito tem natureza indivisível, vence a demanda, perde a demanda, transita em julgado. Funciona para mim? Tem efeito para mim e para você a eficácia da ação coletiva? Nós vamos estudar isso agora, sobre o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, e nós já temos uma pergunta a esse respeito. Se o Ministério Público ajuizar uma ação para defender o meu direito de consumidor e perder, eu perco também? Já pensou, meus amigos? O Ministério Público ajuiza a ação para defender a coletividade e o pedido do Ministério Público é julgado improcedente. Será que a gente perde também? Será que o fato de o Ministério Público que a gente confia tanto, que está tão equipado para defender coletivamente o direito do consumidor, como outros direitos, como a gente conversou aqui, patrimônio histórico, paisagístico, a ordem econômica, será que o MP perdendo, isso me prejudica? E pior, se essa decisão transita em julgado, se essa decisão faz coisa julgada, eu, na qualidade de consumidora individual, posso rediscutir essa causa? Ou eu posso já ter uma demanda acontecendo em que eu posso continuar discutindo, posso inaugurar uma ação? Como vai funcionar isso? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 103, ele regula isso para nós. Então, o artigo 103, importantíssimo artigo para nós, o artigo 103 do CDC, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vai dizer para nós como é que isso funciona. Ele vai falar para nós da eficácia da coisa julgada nas demandas coletivas. Lembrando aqui que eu estou falando das demandas coletivas em sentido amplo. Demandas essas que vão tratar dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Recapitulando, o artigo 81 diz para nós quais são os direitos difusos de um grupo indeterminado de pessoas, com direito de natureza indivisível, e esse grupo tem como ponto comum uma situação de fato. Artigo 81, inciso 2, direitos coletivos ou coletivos em sentido estrito. Direitos de um grupo indeterminado de pessoas, porque é muito numeroso, mas que pode ser identificado, que pode ser individualizado, porque pode ser um grupo, uma categoria ou uma classe. Mas o que tem de ponto comum é a relação jurídica base. Aquele caso em que várias pessoas têm, por exemplo, o mesmo contrato, o mesmo plano de saúde, o mesmo banco, como lugar em que tem conta corrente, a mesma administradora do cartão de crédito. Então, nestas hipóteses, como vai funcionar na relação jurídica base? E, lembrando daquele artigo que conhecemos, artigo 81, inciso 3, que vai falar dos direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, eles se diferenciam, apesar de poder ser uma relação jurídica base ou uma circunstância fática, por duas razões. O direito é divisível e ainda porque esse grupo, inicialmente indeterminado de pessoas, pode ser identificado, pode ser determinado. Lembra, por exemplo, dos determinados portadores de uma doença que têm direito ao fornecimento de um medicamento. Nestas hipóteses, então, é que nós vamos conhecer aqui. Tem uma demanda coletiva, essa demanda foi proposta e agora, transitada em julgado, eu quero saber se essa coisa julgada nos atinge enquanto consumidores. O artigo 103 vai tratar das três hipóteses e a gente vai conhecer aqui a coisa julgada com eficácia erga hominis, a coisa julgada com eficácia ultrapartes. Só para a gente lembrar desses conceitos, coisa julgada ou eficácia erga hominis quer dizer contra todos ou para todos. Estamos dizendo que essa coisa julgada pode atingir todos os sujeitos titulares desses direitos. coisa julgada ultrapartes, ou seja, produz efeitos para as partes do processo, mas ultrapassa atingindo outros sujeitos e a gente vai identificar em que situação isso vai acontecer. O artigo 103 vem com a seguinte redação e eu peço licença para ler para vocês. Diz assim, nas ações coletivas de que trata este código, esse microsistema que estamos conversando, a sentença fará coisa julgada. No caso dos direitos difusos, a sentença fará coisa julgada erga hominis, porque diz assim, faz coisa julgada erga hominis, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento valendo-se de nova prova na hipótese do inciso 1 que é o caso dos direitos difusos. Então, respondendo a sua pergunta, se o Ministério Público ajuizar uma ação e perder, você perde também? Não. Por que você não perde? Porque se for um direito difuso, você pode, conforme nos orientou aqui o artigo 103 inciso 1, você pode ajuizar uma nova ação valendo-se de nova prova. Você pode, inclusive, ter o mesmo fundamento, mas você tem prova nova, você tem peculiaridade e aí você pode, então, propor a sua demanda. Com isso, a gente chega numa conclusão, a eficácia erga hominis servirá para beneficiar os titulares dos direitos ou interesses difusos, porque o artigo 103 inciso 1 está ligado ao artigo 81 inciso 1, ou seja, direitos difusos, eficácia erga hominis para beneficiar. Como fica no caso da defesa dos direitos coletivos? Direitos estes em que nós vamos ter a relação jurídica base. Vai dizer aqui o artigo 103 inciso 2 que nas ações coletivas a sentença fará coisa julgada outra partes, ou seja, extrapola os sujeitos da demanda. Até porque o sujeito que está na demanda é a Defensoria Pública, a União, a Associação, o Ministério Público, então, nós vamos ter outros sujeitos atingidos aqui. Só que esses outros sujeitos atingidos não estão no processo. São os vários titulares da conta corrente, são os vários titulares do plano de saúde, são os vários titulares que contrataram com uma determinada operadora de telefonia, são os vários contratantes de um plano de internet, são os vários consumidores que compraram determinado equipamento. Então, a gente vai ter uma coisa julgada que extrapola, por isso, ultrapartes, mas que, por outro lado, limita, porque vai dizer aí que é limitada ao cargo, ao grupo, desculpe, ultrapartes, limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo, de novo, improcedência por insuficiência de provas. Por quê? Porque é sempre para beneficiar. Se você, na qualidade de consumidor, tem uma prova nova, tem uma peculiaridade, tem um fato diferente, a eficácia da coisa julgada não é transportada para o direito individual. Nós vamos dizer que esse transporte, ele acontece inutílibos, ou seja, inutílibos, ou seja, sempre para ter utilidade, sempre para beneficiar. Transportar a coisa julgada da ação coletiva para o direito individual, só se for para beneficiar. Não pode ser transportada a coisa julgada da ação coletiva para o direito individual, no sentido de prejudicar o consumidor. Notadamente, se esse consumidor tiver uma prova diferente, notadamente, se ele tiver um fato peculiar que envolve a sua situação. Por outro lado, evidentemente que se for para beneficiar, então nós vamos ter sim a eficácia dessa coisa julgada. Porque quando ele coloca salvo por insuficiência de provas, então ele está dizendo, se for um pedido procedente, atinge todos esses beneficiários, todos esses titulares dos direitos ou interesses coletivos. Aqui a título de exemplo, vale lembrar o recall. Quando uma determinada concessionária montadora faz esse recall de veículos, o que ela está evitando é exatamente que a gente tenha uma demanda coletiva ou que a gente tenha uma enxurrada de demandas individuais. O ministro Luiz Fux, ele muito bem coloca que o brasileiro, ele tem uma conduta de prodigalidade recursal e de prodigalidade litigiosa. Ele diz, nós vivemos recorrendo, nós vivemos discutindo. Então, quando a gente busca o judiciário, a gente também enterra o judiciário pelo volume de demandas. Se a gente tem uma demanda coletiva que beneficia, então, ótimo, beneficia todo mundo, beneficia esse grupo, categoria ou classe. se a gente tem recall, se a gente tem lá antes da demanda judicial a possibilidade de trazer esse sujeito, o que nós estamos fazendo é evitando o litígio. Então, essa eficácia da coisa julgada ou ultrapartes pode nem precisar acontecer porque pode ser que uma demanda coletiva nem vai acontecer. Exatamente no sentido de compor os interesses. Então, se a montadora, se a concessionária, a título de exemplo aqui, faz o recall, ela evita de maneira muito eficiente uma demanda litigiosa, uma ação que pode perdurar anos. E que pior, se julgada improcedente por insuficiência de provas, ainda vai propiciar que cada um que compõe esse grupo, categoria ou classe, ainda ajuize a sua ação individual dizendo que tem aí uma peculiaridade. Fica claro para nós então perceber que mais importante do que o litígio é a tentativa de composição desse litígio antes mesmo da gente parar no poder judiciário em razão desse atolamento de demandas judiciais. Fica faltando a gente estudar aqui como funciona no caso da demanda coletiva que discute o direito individual homogêneo. porque o direito individual homogêneo ao contrário dos direitos difusos e coletivos ele é divisível ele pode ter resultados diferentes ele pode ter aquela eficácia simples e aí eu preciso compreender como vai funcionar a eficácia da coisa julgada quando a decisão judicial transita em julgado. O artigo 103 inciso 3 diz que neste caso a coisa julgada terá eficácia erga hominis apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e os seus sucessores porque a gente sabe que esse direito ele por um dano reflexo ele atinge os sucessores especialmente se a demanda já estiver ajuizada assume a titularidade desse direito quando a vítima falece o seu sucessor. fica claro então para nós que é sempre para beneficiar para reforçar essa ideia o artigo 103 parágrafo primeiro diz assim os efeitos da coisa julgada prevista nos incisos 1 e 2 para direitos difusos e coletivos em sentido estrito não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade do grupo categoria ou classe até porque meus amigos nós vamos ver logo adiante como vai funcionar no caso de uma demanda individual e no caso de uma demanda coletiva simultaneamente ajuizadas mas é importante a gente mencionar aqui o que está no parágrafo segundo do artigo 103 ele diz na hipótese prevista no inciso 3 dos direitos individuais homogêneos em caso de improcedência do pedido os interessados que não tiverem intervindo no processo como lides consortes poderão propor a ação de indenização a título de a título individual propõe essa ação a título de interesse próprio inclusive só reforçando o que já conversamos diz assim o parágrafo terceiro os efeitos da coisa julgada do artigo 16 que falamos da lei da ação civil pública combinado com o artigo 13 que falava inclusive da cobrança da multa não prejudicarão as ações de indenização de danos pessoalmente sofridos propostas individualmente ou na forma prevista neste código mas se procedente o pedido beneficiarão todas as vítimas e os seus sucessores que poderão proceder a liquidação e a execução nos termos do artigo 96 a 99 então a gente precisa compreender no curso da demanda o que pode acontecer quando uma demanda coletiva tem um resultado e eu não participei da causa ou quando uma demanda coletiva tem um resultado mas eu participei da causa na qualidade de lites com sorte vamos imaginar alguns exemplos e tem uma pergunta sobre essa questão vejamos defensoria pública propôs uma ação contra o limite de internação em contrato do meu plano de saúde e venceu essa decisão me alcança como consumidor olha que interessante se a defensoria pública propôs uma ação para discutir sobre aquela cláusula do limite de internação em contratos de plano de saúde e ele diz do meu plano de saúde então ele tem também uma relação jurídica com esse plano de saúde direito aqui coletivo coletivo em sentido estrito nós podemos ver aí a relação jurídica base se for possível identificar direito individual homogêneo se for um direito de natureza indivisível porque é a cláusula do contrato por exemplo então a gente vai ter aí uma relação jurídica base é direito coletivo em sentido estrito e aí está dizendo assim ele pergunta a defensoria pública propôs a demanda e venceu pode ele agora executar esta ação se estamos dizendo de uma nulidade de contrato ele pode querer executar para se ver internado ou para ver um dependente do seu plano de saúde internado já que a gente está falando dessa cláusula de dias limite de internação aliás tem uma outra coisa de plano de saúde que é interessante a gente mencionar aqui que é a hipótese de mudando de faixa nós termos por exemplo uma mudança também brusca de valor de mensalidade de valor da prestação do plano de saúde nós sabemos disso nós sabemos que quanto mais avançada a nossa idade mais caro é o nosso plano de saúde a mensalidade do nosso plano de saúde e por que isso porque nós vamos recorrer mais aos hospitais e aos médicos nós vamos precisar mais de atendimentos de emergência porque a nossa saúde vai ficando mais debilitada e então nós temos esse aumento mas esse aumento de uma faixa para outra ele deve ser um aumento razoável baseado em que critério no critério da proporcionalidade ele não pode dobrar de uma faixa para outra um dia você tem 60 anos no dia seguinte você tem 61 e aí agora você paga o dobro do que você pagava no mês anterior isso extrapola a esfera do razoável então os tribunais estão aí especialmente o STJ manifestando-se no sentido de que isso é absolutamente abusivo a mesma coisa se estamos falando dos nossos planos de saúde se eu estou internada ou tenho um parente meu internado o plano de saúde está dizendo que eu tenho dias limite de internação mas a defensoria pública ajuizou uma ação ou qualquer um dos legitimados ajuizou uma ação e venceu posso eu executar? posso porque se a eficácia da coisa julgada aqui ela me atinge para me beneficiar vai dizer então que essa sentença de procedência já que é uma sentença de procedência alcança por eficácia da coisa julgada material aqueles que participaram do processo na qualidade de partes aqueles que participaram do processo na qualidade de consumidores e aqueles que foram representados pelos legitimados na propositura da demanda coletiva então a total possibilidade de ajuizamento ou melhor de ajuizamento não mas de cumprimento dessa decisão em que a defensoria venceu se a defensoria vence mas eu sou atingido eu posso agora buscar o atingimento dessa execução da decisão na minha esfera de consumidora individual aqui tem uma outra coisa importante a ser tratada que é tanto o pagamento dessa multa quanto uma demanda que prejudica como é que nós vamos fazer no caso dessa demanda coletiva se eu vou ter esse pagamento da multa se eu vou ter essa demanda coletiva que vai ter uma decisão ruim pra mim como é que a gente pode fazer e pra onde vai essa multa da demanda coletiva a gente precisa entender um pouco isso pra isso a gente vai compreender o que diz aqui a lei da ação civil pública primeiro onde em que lugar essa coisa julgada produz os seus efeitos e segundo pra onde vai essa execução se o próprio ente executar se o próprio legitimado executar e não eu vai dizer aqui o seguinte vamos ver juntos artigo 13 da lei 7347 de 1985 artigo 13 da lei da ação civil pública havendo condenação em dinheiro a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou conselhos estaduais de que participarão necessariamente ministério público os representantes da comunidade sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados então essa condenação essa indenização ela não vai diretamente para o bolso do consumidor ela vai para um fundo por quê? porque se é um direito da coletividade esse fundo diz aqui o artigo 13 vai utilizar esse recurso para reconstituir os bens lesados então nós vamos aparelhar os órgãos de maneira a permanecer na defesa desses interesses e direitos coletivos qual é o prazo que se tem para propor essa demanda ou melhor para executar essa decisão transitada em julgado diz aqui o artigo 15 da lei 7347 de 85 decorrido 60 dias do trânsito em julgado ou seja da eficácia da coisa julgada sem que a associação autora lhe promova a execução deve fazê-lo o ministério público facultada igual iniciativa aos demais legitimados por que isso? porque o artigo 16 nos ensinou a sentença fará coisa julgada erga homines nos limites da competência territorial do órgão prolator exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento valendo-se de nova prova o que vemos então é uma aproximação de decisões ou de dispositivos tanto da lei da ação civil pública quanto do código de defesa do consumidor que dizem que se for para prejudicar eu não vou ser atingida mas se for para beneficiar eu posso então ser atingida pela eficácia dessa coisa julgada e como fica no caso dessa condenação nós temos uma pergunta sobre essa execução tanto da condenação quanto da multa vamos ver eu posso executar uma decisão judicial que uma associação ganhou contra um banco que sou correntista se nós nos aproximarmos daquilo que acabamos de ver nos dispositivos da lei da ação civil pública nós vamos dizer que sim o consumidor titular desse direito coletivo pode executar mas ele não vai executar para si ele vai executar esta decisão para o fundo para essa coletividade para esse fundo que vai ser utilizado para reconstituição para reconstrução dos bens lesados então se eu ou você na qualidade de consumidores temos conhecimento de uma demanda coletiva em que o banco que a gente é correntista perdeu e deve ser condenado eu e você podemos executar podemos buscar o cumprimento dessa decisão judicial transitada em julgado porque fomos por ela atingidos fomos por ela atingidos no sentido de exigirmos na nossa esfera individual mas também no sentido de exigir esse cumprimento lembrando que primeiro nos primeiros 60 dias é legitimidade própria de quem ajuizou a ação se não houver execução dessa entidade que ajuizou a ação o Ministério Público ou qualquer outro legitimado deve fazê-lo e nós na qualidade de consumidores individuais vamos exigir esse cumprimento para a coletividade porque é nosso direito buscar este cumprimento no que diz respeito a consonância de uma ação individual e de uma ação coletiva que discutam a mesma coisa porque eu também posso ter uma ação contra esse banco então nesse caso nós vamos aproveitar o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor que eu vou me permitir ler com você porque ele tem uma redação bastante explicativa ele vai dizer exatamente como é que vai acontecer com o ajuizamento ou com essa conformidade de duas demandas uma coletiva e uma individual diz aqui o artigo 104 as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo único ou seja as ações coletivas que defendem direitos coletivos e direitos difusos não induzem lites pendência para as ações individuais ou seja nós podemos ter as duas demandas tramitando juntas porque não tem as mesmas partes pode ser o mesmo pedido pode ser a mesma causa de pedir mas nós não temos as mesmas partes e aí diz assim mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva portanto quando nós temos duas demandas uma coletiva e uma individual discutindo a mesma coisa a defensoria está lá com a ação contra o plano de saúde e eu também estou com a ação contra o plano de saúde se a defensoria propôs a demanda coletiva e eu fui comunicada disso eu tenho da intimação prazo de 30 dias para pedir a suspensão da demanda individual e deixar correr a demanda coletiva porque se a decisão da demanda coletiva for favorável então eu vou me beneficiar disso e posso até extinguir depois a demanda individual entretanto se eu tiver uma prova diferente se eu tiver por exemplo uma discussão ou um fato diferente e eu quero prosseguir com a minha demanda individual mesmo tendo sido intimada da existência da demanda coletiva essa coisa julgada não vai me alcançar o artigo 103 quando ele fala do alcance da coisa julgada ele está falando desse alcance da coisa julgada para dois sujeitos ou para duas possibilidades ou para o sujeito que não participou da demanda ou para o sujeito que tendo ajuizado uma demanda individual pediu a suspensão com isso fica claro que se eu quiser eu posso continuar com a minha demanda individual mas tendo conhecimento de que a minha demanda individual produzirá efeitos para mim se a demanda coletiva for boa podemos usar então essa demanda coletiva tiver um bom resultado para mim que sou consumidora para você que é consumidor podemos usar como precedente mas eu não posso dizer que ela vai me atingir porque eu não pedir a suspensão da minha demanda individual precisamos ter cuidado com isso estamos no direito subjetivo a parte pode continuar com a ação pode pedir suspensão da ação da maneira que lhe aprovê confiando na demanda coletiva bom meus amigos nós passamos aqui por alguns dias de aulas tentando explicar sem querer obviamente esgotar o assunto da defesa do consumidor em juízo como ele pode provocar o poder judiciário o que ele pode pedir que multa ele pode pedir contra quem como nós vamos manejar o cumprimento das decisões se forem decisões líquidas se forem decisões ilíquidas vamos liquidar primeiro para depois cumprir chega uma hora em que ela transita em julgado e aí nós vamos ver a eficácia da coisa julgada nas ações coletivas como vimos no artigo 103 e a peculiaridade do artigo 104 que vai falar da necessidade de suspensão vimos todas as possibilidades de modo panorâmico de defender o consumidor em juízo lembrando que são cabíveis todas as ações a uma riqueza de demandas a partir dos artigos 84 do código de defesa do consumidor do artigo 1º da lei da ação civil pública do artigo 1º da lei da ação popular e obviamente de toda essa sistemática do código de processo civil eu espero então que você tenha gostado que você tenha aproveitado essas aulas eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos quero agradecer muitíssimo a oportunidade e desejar a todos vocês ótimos estudos ficou com dúvidas mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br lembrando que você também pode estudar pela internet basta acessar tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti